Com a sequileira é o funk que é assim, ó Com a sequileira é o funk que é assim, ó Eu não tô de brincadeira, eu não tô de brincadeira Vem que vem com a sequileira, vem que vem com a sequileira Eu vou te satisfazer de um jeito bem diferente Depois que eu te pegar não vou sair da sua mente A sequileira é chapa quente, então preste atenção Pode me dar essa sequência de pente, mas quero que aguente meu sentadão Senta, 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 pode me dar essa sequência de pente Mas quero que aguente meu sentadão Pode me dar essa sequência de pente, mas quero que aguente meu sentadão Com a sequileira é o funk que é assim, ó Senta, 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 sentadão Com a sequileira é o funk que é assim, ó A sequileira é chapa quente, então preste atenção Pode me dar essa sequência de pente, mas quero que aguente meu sentadão Senta, 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 dá Pode me dar essa sequência de pente Mas quero que aguente, meu sentadão Quase sei que leso foi que é assim, ó Quase sei que leso foi que é assim ó Senta, 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 senta